Olá pessoal, boa tarde! Então gente, eu vou fazer uma mousse um pouquinho diferente. Eu vou usar uma mousse de abacaxi. Eu vou usar duas caixinhas de leite condensado, tá? E vou usar duas caixinhas de creme de leite. Não pode ter soro, tá? E dois pacotinhos desse suco de abacaxi. Só serve esta marca, tá? E vou usar também um abacaxi que já está cozido, né? Com um pouco de açúcar. Eu botei meia xícara de açúcar. E cortei o abacaxi e coloquei para ferver até ele formar. Assim dá uma boa fervida, né? Engrossar um pouquinho o caldo. Tá bom? E com cravinho também. Aí eu vou colocar então aqui, essa mistura, aqui no copo do listificador, tá? Então gente, eu coloquei as duas caixinhas de leite condensado. Agora eu vou colocar de creme de leite, as duas de creme de leite, tá? Você pode usar o sabor que você quiser do suco, tá? Você não precisa fazer a mousse só de abacaxi. Você pode fazer maracujá, limão. Mas com esse suco que eu mostrei para vocês, tá? Então agora eu vou colocar aqui o suco aqui dentro, o pó, né? E aí é só bater. Muito fácil de fazer, né? Aí é só você bater e está pronto. Muito bem. Agora eu vou bater, tá? Olha só, pessoal. Acabei de bater. O creme de leite, o leite condensado, está tudo em temperatura ambiente, tá? Olha a textura que fica. Olha que beleza, ó. A de maracujá e de limão eu acho mais gostosa, tá? Eu estou fazendo abacaxi, porque meu marido não gosta de maracujá. Essa receitinha veio da minha ex-cunhada Marlene, lá de Olaria, Rio de Janeiro. Ô, Marlene! Olha só a sua mousse aqui, ó. Eu só estou fazendo uma pequena mudançazinha aqui, acrescentando as coisinhas a mais, que eu vou mostrar para vocês aqui na receita, tá? Ó, Marlene! Estou aguardando vocês, hein? Vocês aí, aqui, hein? Não vai esquecer não, tá? Eu não esqueci não, hein? Hum! Te aguardo! Então, pessoal, aqui eu fiz uma gelatina sabor abacaxi, tá? É... como manda na caixinha, né? As medidas. Eu deixei endurecer. E aqui eu vou colocar, então, um pouco desse abacaxi que eu comecei... Ô, desse abacaxi aqui, de calda, tá? Sem a calda, só o abacaxi. Vamos espalhar esse abacaxi por toda a gelatina. Então, gente, coloquei o abacaxi. Agora eu vou colocar, então, uma camada daquela mousse. Olha só como está grossa, ó. Ih, gente, desculpa aí que a luz apagou aqui. Então, gente, eu coloquei a mousse aqui, né? Olha só. Está bem consistente mesmo. Uma beleza. Agora, eu vou com o restante do abacaxi por cima e espalho por todo o prato. Então, gente, espalhei aqui o restante do abacaxi sem a calda, tá? Agora eu fiz uma outra gelatina, tá? Outra caixinha. E deixei endurecer um pouquinho, pegar a consistência um pouquinho na geladeira, tá? Aí eu vou por cima e coloco, espalho aqui por cima, tá bom? Então, coloquei a gelatina por cima, só como ficou. Uma camadinha aqui embaixo, né? A do meio e a de cima. Pessoal, me desculpem aí que está havendo um probleminha aqui com a luz, tá? Está apagando toda hora. Então, gente, espero que vocês gostem, vocês gostarem daquela curtidinha. Um beijo carinhoso para todos. E até a próxima!